Vale destacar também o programa delas, que capacitou mais de 200 mulheres que estavam na informalidade ou que gostariam de se tornar empreendedora. Importante ressaltar que várias parcerias foram criadas entre Sebrae e diversas secretarias que colocaram o município em posição de destaque regional, ficando em primeiro lugar no ranking do atendimento do litoral norte.